Um conjunto de sujeitos muito saudáveis, pessoas de auto-educação saudáveis, talvez a gente não tenha tido a oportunidade de realmente ter o tipo de mudanças que a gente gostaria, por exemplo, como no estudo de Alzheimer's, porque se você já está funcionando bem e você não tem nenhum sinal, nem que seja qualquer comprometimento leve, cognitivo ou demência, quanto você pode esperar que alguns nutrientes realmente façam alguma coisa? Então, eu acho que isso foi parte do que a gente acabou descobrindo aqui, mas aqui foi parte do teste neurológico que a gente fez, e você pode ver que na sinergia de ginkgo e colina, esse aqui do meio, o outro braço pegou essa sinergia de OPC e Catalin, são nomes comerciais, e o placebo. Então, foi um controlado por placebo randomizado, onde ninguém sabia o que os sujeitos estavam tomando, e da mesma forma, eles também não sabiam o que eles estavam tomando. Nós mostramos uma melhora significativa na relação de três meses, no teste parte B, nenhum chato significativo depois de seis meses, mas a gente teve basicamente, talvez a gente pode chamar um benefício de curto prazo, de tomar chico-biloba com colina. E aqui um outro. Sidney Oliveira apresenta Primeiro Fórum Internacional de Nutrição, Sidney Oliveira. Nós vamos chamar agora a plenária para a segunda palestra da noite, o doutor John Lewis. Ele é professor, associado e principal pesquisador de nutrição, dieta suplementar, exercícios e estudo de equipamentos médicos do Departamento de Psiquiatria e Ciências do Comportamento, na Universidade Miller de Medicina, em Miami, nos Estados Unidos. Ele também é pesquisador na Corporación de Lucha contra el SIDA e na Fundación Valle de Lili, em Cali, na Colômbia, e coautor de mais de 150 artigos científicos. O doutor Lewis é atleta e possui uma metodologia específica de treino e suplementação. Ele mantém uma dieta à base de alimentos integrais e suplementos por quase duas décadas. O tema da palestra do doutor Lewis será a importância da suplementação para a saúde. Assim como a doutora Silvia, ao final da palestra, o doutor Lewis estará disponível para perguntas. Serão 15 minutos livres para perguntas e respostas. As perguntas, por gentileza, devem ser feitas em português, para que a gente consiga manter a comunicação de tradução entre vocês, a plateia e também a emissora de televisão. Então, as perguntas são feitas em português e também encaminhadas às recepcionistas, que as trarão aqui ao palco. Mantenha os headsets durante as respostas, se vocês estiverem acompanhando também. Então, não tirem os headsets, porque vocês terão a tradução em português e, simultaneamente, em inglês, através deles. Combinado? Vamos, então, receber com uma salva de palmas o doutor John Lewis, por favor. Obrigado. Muito obrigada pelo convite, por estar aqui hoje. É realmente sensacional. Todos me tratam super bem. Eu me sinto em casa. É uma honra estar aqui para falar com vocês sobre suplementos dietéticos e por que eles são importantes. E por que todos devem tomar. Por favor, levantem as mãos. Quantas pessoas aqui tomam algum tipo de suplemento? Muito bem. É, agora estou fazendo melhor. Então, vocês que não estão tomando algum tipo de suplemento, espero que depois da conclusão dessa palestra, depois do que a doutora Silvia falou, e depois, espero que todos comecem a tomar suplementos. Então, espero impressioná-los com algumas informações aqui do nosso laboratório, especificamente, sobre os benefícios dos suplementos, eu vou falar um pouquinho de algo diferente falando de sacarídeos que nós observamos no nosso laboratório e por que eles são tão importantes. Então, será uma abordagem um pouquinho diferente da doutora Silvia, e acho que será muito interessante para vocês, para vocês enxergarem vários tipos de nutrientes e a importância deles por uma perspectiva fisiológica e de saúde. Aqui tem o meu e-mail, se vocês quiserem entrar em contato comigo. Eu posso compartilhar essa apresentação com vocês. Eu não sabia se seria distribuído ou não, mas vocês podem ter essa apresentação, se vocês quiserem. Então, deixe que a comida seja a sua medicina. Alguém não conhece essa frase? Isso foi dito por Hipócrates cerca de 500 anos, antes de a gente começar a usar o nosso calendário. Então, vamos falar de alguém que realmente era brilhante, muito adiante do seu tempo. Alguém não conhece essa frase? É muito famosa essa frase. É o pai da medicina moderna, e falou isso centenas de anos atrás. Então, a questão aqui, o ponto dessa frase é, deixe que a comida seja o seu...